Prefeitos de cidades da região que integram a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, a MEG, e da Associação de Municípios da Baixa Mogiana, a MOG, agendaram para terça-feira, em Passos, uma reunião para discutir sobre os números da prévia da população do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, que apontam uma queda em relação à estimativa de 2021. Uma das alternativas em análise é a ação coletiva contra o Instituto. Na região de Passos, a população encolheu em 11.500 pessoas. Na cidade, a população estimada pelo IBGE era de 115.970. Conforme a prévia divulgada, o município tem 110.555, perda de 5.415 habitantes. São Sebastião do Paraíso registrou 70.976 habitantes, sendo que a estimativa era chegar a 71.915. Já Guaxupé, até o momento, possui 51.015 pessoas, com população estimada em 52.234. Seguindo a lista das maiores cidades da região, Piuí tem estimativa de 35.137 habitantes e, atualmente, colheu dados de 34.834 pessoas. De acordo com o prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Moraes, uma ação coletiva pode ser um caminho. O presidente eleito da AMEG, prefeito de Passos, Diego Oliveira, informou que os dados iniciais do IBGE assustaram os prefeitos. O cálculo do IBGE é de suma importância, pois o número de habitantes determina, por exemplo, o valor do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, 800 cidades podem perder o repasse do FPM com base na prévia do censo.